Item de número 17, processos números 48500-03719 de 2015 e 48500-05571 de 2012. Análise do plano apresentado pelas centrais elétricas de Rondônia, a CERON, para regularizar a incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado da concessionária e efetuar os pagamentos das compensações aos respectivos proprietários das instalações. Relator, diretor André Peptoni. Em 7 de abril de 2015, este colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto que proferi nos autos dos processos citados, cujo encaminhamento era conhecer do recurso administrativo interposto pela CERON, em fácil autofração número 1041, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, que aplicou multa em decorrência de irregularidades relacionadas ao processo de incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado em serviço da concessionária, e, no mérito, dá-lhe pessoal parcial provimento para reduzir a multa para R$ 2.542.000,00, e suspender a deliberação do prazo de regularização e determinar que a CERON apresentasse, então, o plano de regularização. E a decisão foi materializada no despacho 991 de 7 de abril de 2015. E assim, senhores diretores, em 20 de maio de 2015, pela carta número 50, a CERON apresentou seu plano para regularizar a incorporação de redes particulares para exame deste colegiado. E, por meio de correspondência 63 de 23 de janeiro de 2015, protocolada, aqui deve ter algum problema com a data, a correspondência de 7 de julho de 2015, a concessionária informou que, consoante previsto no plano apresentado, contratara empresa especializada para avaliar os ativos a serem incorporados. E, diante disso, a superintendência de fiscalização da ANEL entendeu por bem abrir novo processo administrativo, agora o de número 48500-003719, e, mediante a nota técnica 124, de 17 de agosto, analisou o plano submetido pela concessionária e encaminhou os autos para a decisão da diretoria colegiada. E, por meio de petição protocolada digitalmente, em 20 de agosto, o senhor Antônio Luiz Santos da Silva, representante de proprietários de redes particulares a serem incorporadas pela CERON, manifestou-se favoravelmente à aprovação do plano, é o relatório. A procuradoria já se manifestou, então passo à fundamentação. Aqui é muito simples, senhores diretores, apenas formalizar o plano apresentado da CERON como obrigação e que a superintendência de fiscalização, então, passe a acompanhar os marcos que foram apresentados pela CERON. O plano apresentado pela distribuidora é considerado por três etapas. Na primeira, pretende-se contratar empresa especializada para avaliar os ativos a serem incorporados. Eu lembro que no estado do Mato Grosso, ou foi Mato Grosso do Sul, se não me engano, foi Mato Grosso, isso deu, não, foi Mato Grosso do Sul, da Inersul, que deu problema entre a relação dos ativos que deveriam ser incorporados e o que de fato deveria ser. A empresa fez uma auditoria e teve uma grande depuração de ativos e valores. Então, é primordial esse trabalho preliminar. A previsão era de conclusão dessa etapa em junho de 2015. Na segunda etapa, prevista para concluir em dezembro de 2015, a concessionária se propôs a levantar, avaliar e emitir laudo de avaliação dos ativos, então, que deveriam ser idenizados. E a terceira e última etapa, prevista para iniciar em janeiro de 2016 e ser concluída em maio de 2017, a distribuidora pretende incorporar os ativos e ressarcir os respectivos proprietários. E o quadro 1 apresenta, então, o cronograma de atividades. E eu só chamo a atenção pelos montantes envolvidos. São praticamente 164 milhões de reais de ativos, em que a distribuidora se propõe em promover os devidos ressarcimentos no período de 2006 até maio de 2017, o que é uma data razoável e facutiva e, diante disso, teve aprovação da área técnica da ANEL. Sobressai que, consoante informado pela correspondência 63 de 2015, a concessionária aduziu que, como previsto no plano, homologara a contratação da empresa especializada para avaliar os ativos a serem incorporados. Após análise, a fiscalização destacou que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 da resolução 229, as distribuidoras deveriam incorporar até 31 de dezembro de 2015 todas as redes particulares não destinadas ao cumprimento de metas do plano de universalização e do programa Luz para Todos. Assim, sugeriu que a aprovação do plano de regularização não implicasse prorrogação do prazo atualmente previsto nem eximisse a concessionária de responsabilidade pelo não cumprimento a esse prazo. Dessa maneira, mesmo apontando equívoco nos dispêndios previstos e erros nos cálculos dos encargos de responsabilidade da concessionária previsto na resolução 229, a fiscalização recomendou aprovar o plano com ressalvas. Sugeriu ainda que fosse apresentada as seguintes determinações das concessionárias. Encaminhar a memória de cálculo estimativa do dispêndio previsto com detalhamento da quantidade de ativos a serem incorporados, corrigir e reenviar cronograma físico financeiro de acordo com as previsões de início e término da atividade, apresentar a fiscalização após levantar e avaliar os ativos do cadastro, consolidar as instalações a serem incorporadas, detalhando os valores de ressarcimento por instalação, adequar a metodologia de cálculo dos valores das compensações ao disposto na resolução 229, 2006, e encaminhar comprovação documental do cumprimento a cada etapa do plano de regularização. E por considerar corretas as ponderações e as recomendações, deve-se aprovar com ressalvas do plano de regularização da Serum. Diante do exposto, considerando que consta nos processos nº 48500-003719-2015-82 e nº 48500-005571-2012-78, voto para aprovar o plano apresentado pela Serum para regularizar a incorporação de redes particulares do ativo imobilizado em serviço da concessionária e compensar os proprietários dessas instalações sem alterar os prazos fixados na resolução 229 ou excluir a Serum da responsabilidade do eventual descumprimento aos prazos vigentes. E voto ainda por determinar a Serum que encaminhe, que atenda aquelas considerações que acabei de ler na fundamentação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por aprovar o plano apresentado pelas centrais elétricas de Rondônia e Serum para regularizar a incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado em serviço da concessionária e compensar os proprietários dessas instalações sem alterar o prazo fixado na resolução normativa 229, de 8 de agosto de 2006 ou excluir a Serum da responsabilidade por eventual descumprimento dos prazos vigentes. Decidiu ainda determinar a Serum que encaminha a SFE a memória de cálculo da estimativa de despende previsto detalhando a quantidade de ativos a serem incorporados. Corrija e reenvie o cronograma financeiro do plano de regularização de acordo com as previsões de início e termo de cada atividade. apresente a SFE após levantar e avaliar os ativos o cadastro consolidado das instalações a serem incorporadas detalhando os valores de ressarcimento por instalação. A DEC, a metodologia de cálculo dos valores das compensações é o disposto na resolução 229, de 2006 e também em caminho comprovação documental do cumprimento de cada etapa do plano de regularização. Próximo item.